Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo Que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas Dá-me igual da vontade divina a minha alma, abençoa mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa Submete a obra à correção da igreja Esta é toda a minha pretensão e desejo Não escreverei ao modo de mestre, senão como discípula, não para ensinar, mas para aprender Já que por obrigação na Santa Igreja devem as mulheres calar Para ouvir os mestres Todavia como instrumento da Rainha do Céu manifestarei o que Sua Majestade se digne me ensinar E mandar para receber o Espírito que Seu Filho Santíssimo prometeu Enviar sobre qualquer espécie de pessoa, sem exceção, todas as almas são capazes E então aqui a escritora, ela está falando da preocupação dela por ser mulher Porque na época que ela escreveu o livro, é uma época bem difícil Bem na época que os homens tinham mais poder E a mulher sempre ficava submissa mais aos homens Então, ela, apesar de conter tantas coisas, ela tinha que fazer obediência E o máximo que ela fizesse em relação à igreja, ela queria fazer Tudo, para ser tudo muito correto com a igreja Mas mesmo assim, ela fala que Jesus sempre falou que o Espírito, ele repousa onde ele quer O Espírito Santo, ele sempre está aonde ele quiser Em qualquer lugar, em qualquer situação Ele querendo atuar naquela pessoa, naquele lugar, ele atua sempre Também o são para manifestar no conveniente modo como receberam este Espírito Se a autoridade superior assim ordena com providência cristã Conforme julgo, haja disposto meus prelados Que o R é possível, em consequência de ser mulher ignorante Não, porém, voluntariamente ou por obedecer Assim, me remeto e sujeito a quem me guia à correção da Santa Igreja Católica A cujos ministros recorrerei em qualquer dificuldade Quero que meu prelado, mestre e confessor, seja testemunha e censor da doutrina que recebo E juiz vigilante e severo de meu proceder no cumprimento dela E das obrigações que me redecorrem deste benefício A obra escrita pela segunda vez A vontade do Senhor e a ordem da obediência escrevia esta divina história pela segunda vez Na primeira, a luz com que conhecia seus mistérios era tão abundante, fecunda E minha incapacidade tão grande Que para dizer tudo não bastou a língua Não conseguiram as palavras nem a velocidade da pena Deixei algumas coisas e com o tempo e novas inteligências Encontro-me mais disposta para escrevê-la agora Então a escritora, ela tinha escrito antes o livro Mas com quantas coisas que Jesus falava com ela Que ela se perdia, né? Ela escreveu muito pouco Ela sentiu que ela não deu tudo aquilo que Deus queria que ela desse, né? Então, por isso que ela começou a escrever de novo, né? Para poder ela abrir mais o entendimento Ela ter muito... Ela se acostumar até com a rapidez que vem as coisas na sua cabeça Porque a escritora, ela tinha pouca escolaridade, né? Então, ela não tinha... Ela não era treinada, né? Para poder ter tantas coisas que Jesus vinha ensinando para ela E ela transcrever no papel Mas ainda a segunda vez Ela realmente melhorou muitas coisas, né? Deixei algumas coisas e com o tempo e novas inteligências Encontro-me mais disposta para escrever ela agora Não obstante, sempre deixarei de dizer muito do que entendo e conheço Porque explicar tudo é possível Nunca é possível Então, ela... Depois que ela foi fazer a segunda vez Ela deixou algumas coisas que ela achou que não tinham tanta importância E deu importância a outras, né? Que tinham mais relevância Então, ela quis que explicar tudo tranquilamente, né? Mas ela sabe que é impossível a gente explicar tudo aquilo que a gente está lendo, né? Esses livros das místicas são coisas muito elevadas Então, imagina para quem escreve a primeira vez, né? Vem tanta coisa na cabeça para ela escrever tudo E ela tem que transcrever tudo, sim Até coisas que ela não entende Para depois passar pelo crivo do sacerdote da igreja Para poder saber se tudo está certo do jeito que ela escreveu, né? Conheci no Senhor ainda outra razão Ao escrever a primeira vez Me preocupei muito pela forma desta obra Além disso Tão grandes foram as tentações e temores Tão excessivos As tempestades de pensamento que me combatiam Para convencer-me de temerária Por empreender obra tão árdua Que resolvi queimá-la Então, a primeira vez, né? Que ela escreveu Ela chegou a queimar por conta desse Desse cuidado que ela teve, né? Desse exagero que ela teve Creio não ter sido sem permissão do Senhor Porque em estado de tanta perturbação A alma não podia receber O conveniente E o que o Altíssimo desejava Escrevê-la em meu coração Gravando em meu espírito Sua doutrina Segundo me é mandado Agora E se pode seduzir No segundo tenteto Seguinte fato Deus ordena escrever esta obra Num dia da festa Da purificação de Nossa Senhora Depois de haver recebido O Santíssimo Sacramento Quis celebrar essa santa festividade Por ser aniversário de minha profissão Com ações de graça E submisso Coração Altíssimo Que sem merecimento meu Me aceitou por esposa Ao expressar estes afetos Sentia em meu interior Uma eficaz transformação Com abundantíssima luz Que me atraía Compelindo-me forte E suave Ao conhecimento de Deus De sua bondade Perfeição e atributos E a convicção de minha própria miséria Então a escritora Ela Jesus Ele escolhe a data certa Ele escolheu A data Para ela começar a escrever Uma festividade de Nossa Senhora Que era o dia do nascimento dele Da natividade dela De Nossa Senhora Então Ela colocou todo o seu empenho Agora Nessa obra Estes motivos Estes motivos Que ao mesmo tempo Se ofereciam ao meu entendimento Produziram diferentes efeitos O primeiro absorvia Toda a minha atenção E vontade Enquanto o segundo Aniquilava-me Apegando-me ao pó Meu ser se desfazia Sentindo Veementíssima dor E contrição De meus graves pecados Tomava firme Propósito de emenda E de renunciar Tudo quanto o mundo tem Para levar-me da terra Ao amor de Deus Então a escritora Então a escritora aqui Ela Como Jesus Sempre pede Para a pessoa Que está fazendo Algo Para ele Quando Essa pessoa Ela é tirada Praticamente Do mundo Deus Ele tira A pessoa do mundo E ali Como a escritora É uma Religiosa Ela Ela pode ter Esse contato maior Com Deus E ele pede Para ela se esvaziar Completamente De tudo De todos os sentimentos De todas as coisas Do mundo Para ela se concentrar Somente Nas palavras de Jesus Ela está Sempre 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 Em atenção A Deus Nestes afetos Desfalecia E a maior parte A maior dor Vinha a ser consolo E morrer Era viver Então Esse morrer É o morrer Da sua vontade Própria Para A vida Da divina vontade Então O morrer É o viver Quando você morre Para si mesmo E vive Na divina vontade Apiedando-se De meu Delíquio Unicamente Por sua misericórdia Disse-me o Senhor Não desanimes Minha filha Esposa Que para te perdoar Lavar E purificar Das culpas Aplicar-te Em Meus infinitos Merecimentos E o sangue Que por ti Derramei E Jesus Falou Que ela Na hora Quando ela Teve Uma contradição Sobre seus pecados Que ela Se sentiu O peso Dos pecados E o aniquilamento Por isso Jesus Ele veio Ao socorro Dela Como ele Vem ao socorro De todas As criaturas Que resolvem Sair do pecado E aconteceu A mesma coisa Com ela E é principalmente Ela Porque era A esposa Declarada dele Quando ela Tem isso Na sua vida Religiosa E Ele vai Aplicar Nela Todos os merecimentos Por aquelas Por todos O sangue Que ele derramou Então a pessoa Pode ficar Tranquila Quando Deus Ele faz Alguma coisa Ele faz De um modo Perfeito Anima-te E adquira Perfeição Que desejas Imitando A vida De minha Mãe Santíssima Escreve A segunda Vez Para acrescentar O que faltou Na primeira E para Imprimir Em teu coração Sua doutrina Então Jesus Pede Para ela Imitar Nossa Senhora Que é O nosso Modelo Perfeito Então Ele fala Para ela Imitar Ele Para ele É Para ele Poder Passar Para ela Essa doutrina Essa doutrina Que ele vai Falar Com ela Ele vai Falar Para ela Não Não irrites Mais Minha justiça Nem afaste A minha misericórdia Queimando O que escreves Para que Minha indignação Não retire A luz Que se mereceres Te dei Para conheceres E revelares Este mistério Então Jesus Está falando Com ela Para ela Não Agora Não é Para ela Queimar De novo O livro Não Que ela Escrevesse Certo Porque Esse dom Que Deus Deu Para ela Ela Desperdiçando Não tem como Ela tinha Que escrever Agora Tudo Certinho Ela Tinha Que estar Bem concentrada Para esse Trabalho Advertência Da mãe De Deus Logo Vi A mãe De Deus E da piedade Dizer-me Minha filha Ainda Não Coles O devido Fruto Da árvore Da vida De minha História Que escrevestes Nem Chegastes A medula De sua Substância Não Recolhestes Bastante Deste Maná Escondido Nem Chegastes A última E perfeita Disposição Que necessitavas Para o Todo-Poderoso E gravando Em tua Alma Minhas Virtudes E perfeições Date As disposições Convenientes Para o Que A divina Destra Quer Operar Em ti Então Nossa Senhora Fala Com ela Que Ela Vai Dar Para 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 Escritura As disposições Porque Deus Ele Ele gosta Das coisas Perfeitas Ele gosta Que os Trabalhos Sejam feitos Por imperfeições E que Também Não seja Algo Assim Que a gente Faça Por fazer Malfeito Ele gosta Que tudo Seja perfeito Então A Nossa Senhora Sabendo Disse Ela falou Com a Escritora Que ela Ia Ajudar Ela Ia Ajudar De todas As maneiras Para que ela Pudesse Firmar E não Precisasse De Queimar De novo A sua Obra Dar-te As disposições Convenientes Para que a Divina Destra Quero Operar Em ti Da Abundantíssima Graça Graça Que me Comunicou Pedir-lhe Licença Para adornar E preparar Tua alma Por minha mão Intercessão Afim De tomar Escrever Minha vida Sem te preocupares Com sua forma Exterior Mas antes Com seu fundo E substância Então Nossa Senhora Ela Ela realmente Parou Para ajudar Ela Nesse momento E Ela estava Dando para ela Toda disposição Porque Para a pessoa Trabalhar Também Para Deus Ele dá A disposição Ele faz Com que a pessoa Ela Ela realmente Esteja ali De corpo e alma E também Ela Ele dá A disposição O jeito Como é A pessoa Vai trabalhar O horário Tudo Para poder Ficar de um modo Perfeito O O O Trabalho Dela Conserva-te Passiva Sem criar Obstáculo Para receber O caudal Da minha Graça Que o Todo-Poderoso Derramou Em mim Sobre ti Transbordará A parte Que sua Divina Vontade Dispuser Não Não Empeças Nem A Reduzas Por Tua Pequeneza Em Perfeito Procedimento Nossa Senhora Então Ela estava Dando Todas as Bençãos Para ela Naquela Hora E falou Com ela Para ela Permanecer No estado Passivo Passivo Para poder Ela receber Todo Todo esse Ensinamento Que Jesus Queria Que ela Aprendesse Então Ela Abençoou A Soro A escritora Nesse Momento Logo Compreendi Que a Mãe De Piedade Me vestiu Um traje Mais branco Do que a Neve E mais Resplandecente Que o Sol Em seguida Singiu-me Com um Cinto Riquíssimo E disse Com isto Participará De minha Pureza Pedi ao Senhor Ciência Infusa Para adornar Me Com ela Ao modo De Formosíssimo Cabelo E outras Joias Preciosas Que eu Compreendia Serem Grandes Embora Fossem Capazes De avaliar Seu preço Depois Deste Arturno Disse A Divina Senhora Trabalha Fiel E diligentemente Por me Imitar E ser Perfeitíssima Filha Minha Gerada Pelo Meu Espírito E Alimentada A meu Seio Aqui Nossa Senhora Vistando A ela Uma Roupa Branca E Singiu O Corpo Dela Isso É Mais Uma Coisa Figurativa Para dizer Que Nossa Senhora Ela ia Proteger Ela Das Coisas Impuras E Ela Imitando Nossa Senhora Uma das Coisas Principais É Essa A pureza De Nossa Senhora Porque Nós sabemos Que Eva A primeira Mulher Ela 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 Era Impura Ela Se Tornou Impura E Nossa Senhora Vem resgatar Essa pureza Da alma E Ela Achava Ainda Que A Os Conhecimentos E A força Para vencer As tentações E Ficar Mais No Modo Puro Dote Minha Benção Para Que Em Meu Nome Sob Minha Direção Assistência Escreva-se Pela Segunda Vez Então Com a Benção De Nossa Senhora Ela Vai Começar Pela Segunda Vez O Livro Dela Descrição Da Obra Essa Santa Biografia Para Maior Clareza Divide-se Em Três Partes A Primeira Trata Dos Primeiros Quinze Anos Da Rainha Do Céu Desde Sua Conceição Puríssima Até Que Em Seu Viginal Seio Tomou Carne O Verbo Eterno E O Que Mestre Operou O Altíssimo Em Maria Santíssima A Segunda Parte Compreende O Mistério Da Encarnação Toda A Vida De Cristo Nosso Senhor Sua Paixão Morte E Reascensão Aos Céus Tempo Em Que Viveu A Divina Rainha Com Seu Filho Santíssimo E O Que Fez Durante Essa Época A Terceira Parte Será O Restante Da Vida Da Mãe Da Graça Depois Que Ficou Só No Mundo Com Seu Cristo Nosso Redentor Até Chegar A Hora De Seu Feliz Trânsito E Coroação Dos Céus Como Sua Imperatriz Para Viver Eternamente Como Filha Do Pai Mãe Do Filho E Esposa Do Espírito Santo Estes Essas Três Partes São Divididas Em Oito Livros Para Mais Fácil Manuseio E Para Construir Permanente Objeto De Meu Entendimento Estímulo De Minha Vontade E Minha Meditação Dia E Noite Épo E Circunstância Da Composição Da Obra Para Refletir Em Que Tempo Escrevi Essa Divina História É Preciso Saber Que Este Covento De Religiosos Descalços Da Puríssima Conceição Foi Fundada Por Meus Pais Frei Francisco Coronel E Madre Soro Catarina De Arana Em Suas Mesmas Residências Por Disposição E Vontade Divina Manifestado Em Particular Revelação A Minha Mãe Soro Catarina Então O Prelato Onde A Escritura Vivia Foi Os Pais Delas Que Fundaram E Eles Se Tornaram Religiosos Também A Família Toda Da Escritura Se Tornou Religioso Era Uma Família Que Vivia Santidade Muito De Uma Maneira Muito Forte E Ela Começou E Ela Começou A Escrever Ali No Convento A Fundação Realizou-se Na Oitava Da Epifania A 13 De Janeiro Do Ano De 1619 No Mesmo Dia Minha Mãe E Duas Filhas Tomamos O Hábito E Meu Pai Entrou Na Ordem De Nosso Seráfico Pai São Francisco Onde Dois Filhos Já Eram Religiosos Vestiu O Hábito Professor Viveu Edificando A Todos E Morreu Santamente Minha Mãe E Eu Recebemos O Véu No Dia Da Purificação Da Grande Rainha Do Céu A 2 De Fevereiro Do Ano De 1620 Por Não Ter Idade Suficiente Adiou-se A Profissão Da Segunda Filha Unicamente Da Bondade Do Todo Poderoso Recebiu Nossa Inteira Família A Graça De Consagrar-se A Ele No Estado Religioso Então Foi um Milagre Muito Grande Aconteceu Com 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 Escritura E Toda Sua Família Que Todos Ingressaram Em Uma Em Uma Ordem Todos 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 Até Os Irmãos Dela Todos Eles Foram Se Doaram Completamente A Deus Consagrando-se Completamente A Deus Na Vida Religiosa No Oitavo Ano Da Fundação Aos 25 De Minha Idade E 1627 Do Senhor Confiou Minha Obediência O Ofício De Prelada Que Hoje Indignamente Exerço Durante Dez Anos De Prelasia Recebi Muitos Mandatos Do Altíssimo E Da Grande Rainha Do Céu Para Escrever Sua Vida Santíssima Sua De Vida Santíssima Com Temor E Timidez Resistir Todos Esse Tempo A Essas Ordens Divinas Até O Ano De 1637 Em Que Comecei A Escrever A Primeira Vez Ao Terminá-la Pelos Temores E Tribulações Já Ditos E Por Conselho De Um Confessor Que Me Assistia Na Ausência Do Principal Que Me Dirigia Que Me Todos Os Papéis E Outros Muitos Assim Dessa Sagrada História Como De Outras Matérias Importantes E Misteriosas Disse Me Ele Que Na Santa Igreja As Mulheres Não Deviam Escrever Obedeci E Prontamente Para Depois Receber Ásperas Repreensões Dos Superiores E Que Estava A Par De Toda Minha Vida Então A Primeira Vez O Confessor Dela Que Estava No Lugar Do Principal Falou Com Ela Que Aquelas Palavras Ele Não Era Para Escrever Mais Aquilo Então Ela Obedeceu E Ela Foi Lá E Queimou Tudo Mas Quando Chegou O Confessor Dela O Principal Ele Repreendeu Ela E Falou Que Não Que Ele Conhecia A História Da Vida De Ela Conhecia Tudo E Ele Falou Que Era Para Ela Voltar A Escrever Tudo E E o Altíssimo E o Altíssimo Seus Mandatos Para Que Obedecesse Nessa Segunda Vez Foi Tão Copiosa A Luz Que Recebi Sobre O Ser Divino Tão Abundantes Os Benefícios Que A Destra Do Altíssimo Me Comunicou Para Que Minha Pobre Alma Se Renovasse E Vivicasse Nos Ensinamentos De Sua Divina Mestra Tão Perfeitas As Doutrinas E Tão Elevados Os Mistérios Que Me Viu Obrigada A Compor Outro Livro A Parte Embora Pertença A Mesma Biografia Este Livro Tem Por Título Leis Da Esposa Ápice De Seu Casto Amor E Fruto Colhido Da Árvore Da Vida De Maria Santíssima Senhora Nossa Com Favor Divino Comece A Escrevê-la Em 8 De Dezembro De 1655 Dia Da Puríssima Imaculada Conceição Fim Da Introdução Da Primeira Parte Que Eu Vos Louve Ó Virgem Mãe De Deus Dai-me Força Contra Os Vossos Inimigos Amém Fiat Mística Cidade De Deus Primeira Parte Vida E Mistérios Da Rainha Do Céu O Que Altíssimo Realizou Nesta Pura Criatura Desde Sua Imaculada Conceição Até Que Em Seu Viginal Seio O Verbo Assumir Carne Humana Os Favores Que Ele Fez Nestes Primeiros Quinze Anos E O Muito Que Por Si Mesmo Adquiriu Com A Divina Graça Capítulo 1 Duas Visões Particulares Que O Senhor Manifestou Minha Alma Outras Inteligências E Mistérios Que Me Impeliam A Afastar Me Das Coisas Terrenas Elevando Meu Espírito Acima Da Terra Louvor A Deus Louvo Te E Exalto Real Altíssimo Que Por Tua Dignação E Elevada Majestade Escondestes Aos Sábios E Mestres Destes Altos Mistérios E Os Revelastes A Mi Tua Escrava A Menor E Mais Inútil De Tua Igreja Assim Com Admiração Sereis Conhecido Por Todo Poderoso E Autor Dessa Obra Tanto Quanto Mais Vio E Fraco É O Instrumento Que Utiliza Estado Da Alma Da Escritura Depois Das Longas Existências Que Referi De Infundados Temores E De Grandes Perplexidades Nascidas De Minha Covardia Por Conhecer Este Mar Imenso De Maravilhas Na Qual Embarco Receiosa De Nele Me Afogar Este Senhor Altíssimo Deu A Sentir Uma Força Do Alto Suave Forte Eficaz E Doce Luz Que Esclarece O Entendimento Submete A Vontade Rebelde Sossegando Dirigindo Governando E Ordenando Sentidos Interiores E Exteriores Submetendo Interamente A Criatura Ao Agrado E Vontade Do Autismo Para Procurar Tudo Somente Sua Honra E Glória Aqui A Escritura Deus Vai Preparando Ela Para Receber A Mensagem Que Ele Quer Que Ela Transmita Para Todos Nós E Com Isso Ele Vai Esvaziando Ela De A Alma Dela De Todas As Coisas Que Poderiam Distraí-la Para Que Ela Ficasse Aptas A Receber Tudo De Uma Maneira Clara Abundante De Graças Para Ser Este Canal Aberto Entre O Céu E A Terra E Estando Nesta Disposição Ouvi A Voz Do Todo Poderoso Que Fortemente Me Chamava E Atraía Para Si Ele Levava Minha Habitação Ao Alto E Fortalecia Contra As Leões A Rugir Famintos Procurando Afarçar Minha Alma Do Bem Que Ele Ofereceu No Conhecimento Dos Grandes Sacramentos Encerrados Neste Tabernáculo E Santa Cidade De Deus Libertou-me Das Portas Da Tribulação Por Onde Me Convidavam A Entrar Cercada Pelas Dores Da Morte E Da Perdição Rodeada Pela Chama Dessa Sodoma E Babilônia Onde Vivemos Procuravam Me Transviar Para Que Cegamente Voltasse E Me Entregasse A Ela Oferecendo Objetos De Aparente De De Deleite Deleite Sugestionando-os Com Falsidade E Dolo De Todos Esses Laços Preparados A Meus Pés Livrou-me Altíssimo Elevando Meu Espírito E Instruindo-me Com Eficazes Administrações No Caminho Da Perfeição Convidou-me A Vida Espiritualizada E Angélica Em Carne Mortal Obrigando-me A Viver Tão Solícita Que No Meio Da Fornalha Não Me Tocasse O Fogo E Me Livrasse Da Língua Inícola Quando Muitas Vezes Me Contavam Mentiras Terrenas Em Meio Livro Chamou-me Sua Alteza Para Me Levantar Do Pó E Da Fraqueza Causada Pela Lei Do Pecado E Resistir Os Efeitos Herdados Da Natureza Corrompida Dominando Em Suas Desordenadas Inclinações É Uma Coisa Que Deus Ele Faz Realmente Com A Mística Aconteceu Com A Luísa Também Antes De Delas Começarem A Escrever Elas Passam Pela Purificação Dos Seus Pecados Coloca Como se Fosse Até Um Véu De Proteção Para Que Elas Não Caia Nessas Tentações Que o Mundo Vai Tentar De Qualquer Forma Que A Gente Não Queira Fazer As Coisas Ou Que A Gente Tenha Distrações É Muito Difícil Então Se Deus Não Tiver Esse Cuidado Com A Mística Com As Pessoas Que Ele Realmente Quer Trabalhar É Muitos Desvios Nosso Mundo Cheio De Coisas Que Podem Nos Desviar Daquele Ofício Do Que Deus Quer Para Todos Nós Se A Criatura Ela Não Ficar Atenta A Todas As Coisas Que Deus Quer Que Façamos Não Tem Jeito A Pessoa Acaba Deixando Passar Aquela Mensagem E Ela Deixa De Ver A Face De Deus Na Terra Porque Ela Não Acolhe A Mensagem Dele Naquele Momento Então Não Foi Diferente Com Ela Ele Também Deu A Purificação Deu A Graça Dela Viver Na Pureza E Também Não Desviar De Atenção Daquilo Que Ele Queria Passar Para Ela Devia Destruir Na Presença Da Luz E Elevar Sobre Sobre Mim Mesma Com Força De Poderoso Deus Correções De Pai E Carinhos De Esposo Muitas Vezes Me Chamava E Dizia Pomba Minha E Obra De Minhas Mãos Levanta Te E Apresta Te Vem A Mim Que Sou Luz E Caminho E Quem Me Segue Não Anda Nas Trevas Vem A Mim Que Sou Verdade Infalível Santidade Verdadeira Sou Poderoso E O Sábio E O Sábio Emendador Dos Sábios E Efeitos Da Palavra Divina Essas Palavras Produziram Em mim Efeitos De Flechas De Doce Amor Admiração Reverência E Também Temor De Conhecimento De Meus Pecados E De Covardia Com Que Me Traí Aniquilava O Senhor Me Dizia Vem Alma Vem Que Sou Teu Deus Onipotente E Ainda Que Tenha Sido Pródiga E Pecadora Ergue Te E Vem A Mim Que Sou Teu Pai Recebe A Estola De Minha Amizade E Um Anel De Esposa Então Jesus Aqui Ele Está Mesmo Fazendo Essa Aliança Com A Escritora Né E Ele Vem Abençoar Tudo Né E Vem Tirá-la Também Do Do Mundo Né Para que Ela possa Ficar Absorvida Com Com Tudo Aquilo Que Ele Queria Passar Para Ela Né O Senhor Me Dizia Vem Alma Vem Que Sou Teu Deus Onipotente Ainda Que Tenha Sido Pródiga E Pecadora É Que Te Vem Amiga De Teu Pai Receba A Estola Da Minha Amizade E Maunel De Esposa Seis Anjos Auxiliam A Escritora Encontrando-me Neste Estado Vi Certo Dia Os Seis Anjos Que Como Disse O Senhor Designou Para Me Assistirem Neste Trabalho E Outras Ocasiões De Combate Eles Me Purificaram Prepararam E Em Seguida Apresentaram Me Ao Senhor Sua Majestade Deu A Minha Alma Uma Nova Luz E Capacidade Semelhante A Da Glória Que Me Fortificou E Me Deu Aptidão Capítulo 1 Para 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 E Conhecer O Que Está Acima Das Forças De Criatura Terrena Em Seguida Vi Outros Dois Anjos De Hierarquia Superior Que Me Atraiam Fortemente O Senhor E Compreendi Que Era Muito Misterioso E Me Queriam Manifestar Altos Escondidos Sacramentos Então Ela Era Olhada Vigiada E Protegida Pelos Anjos Seis Anjos Faziam Isso E Outros Dois Tinham Coelho Coelho Ensinamentos Elevadíssimos Elevadíssimos Que Como A Tradução Fala Sacramentos São Coisas Que São Assim Santas São Santos Santos Ensinamentos Respondi-lhe Prontamente Ansiosa Por gozar Daquele Bem Que Me Anunciavam E Com ardente Efeito Declarei Minha disposição Para Ver O que Me Queriam Mostrar E Misteriosamente Me Escondiam Imediatamente Com Muita Severidade Responderam Detente Alma Volte Voltei-me Para Ele E Disse Príncipe Príncipe Do Poderoso E Mensageiro Grande Rei Porque Tendo Me Chamado Agora Me Detende Assim Contrariando Meu Desejo E Retardando Meu Gozo E Alegria Que Fosse Poder É O Vosso Que Me Chama Me Empolga E Ao Mesmo Tempo Me Atrai E Me Detém Atraindo Me Pelos Perfumes De Meu Amado Senhor Me Defendes Com Prisões Tão Fortes Disse-me A Causa Disso Responderam-me É Necessário Alma Vir Descalça E Despida De Todos Os Teus Apetites E Paixões Para Conhecer Estes Altos Mistérios Que Não Admitem Nem São Compatíveis Com Inclinações Contrárias Então Ela Tinha Que Estar De Um Modo Muito Purificada Muito Purificada Como Diz Os Anjos Ela Tem Para Receber Essa Honra Essa Graça Ela Tinha Que Estar Realmente Solta De Qualquer Coisas Que Por Natureza Poderiam Prendê-la Descalça-te Como Moisés Conforme Lhe foi Ordenado Para Ver Aquela Milagrosa Sarsa Príncipe E Senhores Meus Respondi Muito Foi Pedido A Moisés Para Em Natureza Terrena Ter Operações Angélicas Todavia Ela Era O Santo E Justo E Eu Pecadora Cheia De Misérias Perturbo Meu Coração E Lamento A Servidão Da Lei Do Pecado Que Sinto Em Meus Membros Contrária A Dos Espíritos A Isso Disseram Há Uma Coisa Muito Difícil Certia Pedida Se Dependesse Apenas De Tuas Forças O Altismo Porém Que Pede Quere Essa Disposição É Poderoso E Não Negará O Seu Auxílio Se De Coração A Pedires E Te Dispuser Para Recebê-la Então Ela Quando os anjos Comparou Ela Com Moisés Ela logo Sentiu O peso De ser Pecador Então Os anjos Falou Se Se Você Contar Com Suas Forças Você Não Consegue Realmente Não Mas É O Todo Poderoso Que Quer Que Isso Aconteça Então Quando Deus Quer Que Algo Aconteça Na Nossa Vida Independe Do Nossa Vontade Depende Somente Do Querer De Deus E Ele Vivendo Nesse Querer Divino Ele Faz com Que A Criatura Também Viva Viva No Seu Querer Divino O Altíssimo Porém Que Pede E Quer Essa Disposição É Poderoso E Não Negará O Seu Auxílio Se De Coração O Pedires E Te Dispuzerem Para Recebê-lo Seu Poder Que Fazia Arder A Saça Deteronômio Sem Queimar-se Poderá Fazer Que A Tua Alma Presa E Cercada Pelo Fogo Das Paixões Não Se Queime Desejando Ela Libertar-se Então Se a Alma Deseja Mesmo Libertar-se Do Pecado Deus Dá Essa Graça Então Não Depende De Nós Depende De Deus Ele Dá Essa Graça Para Criatura Então Os Anjos Falaram Com Ela Que Ela Estava Temendo Por Isso Pela Sua Impureza Como Ela Faria Para Poder Viver Santamente Tudo Aquilo Que Ela Ia Passar Então Eles Falaram Que Jesus Ele Quando Dispõe A Alma Ele Vê A Disposição Da Alma Ele Vem Cerca Ela Com Todos Os Cuidados Descalça Te E Chora Amargamente Chama Do Íntimo Do Teu Coração Para Que Seja Ouvida Tua Oração E Se Cumpra Seu Desejo A Mulher Do Apocalipse Neste Momento Vi Riquíssimo Véu Encobrido Um Tesouro E Minha Vontade Se Exercitava Para Afastá-lo E Descobrir O Óculo O O Oculto Mistério Que A Inteligência Entrevia A Este Meu Desejo Foi Me Divertido Obedece Alma Ao Que Se Te Admoestra E Manda Despeça-te De Ti Mesma E Então Verás Ela Viu Algo Assim Na Frente Dela Na Visão Dela Algo Muito Misterioso E Aí Ela Já Queria Desvendar Aquele Mistério Mas Os Anjos Falaram Que Ela Tivesse Calma Que Tudo Viria Na Ordem Certa Propus Emendar Minha Vida E Vencer Minhas Inclinações Chorava E Suspirava No Íntimo Da Alma Para Me Ser Manifestado Aquele Bem E Assim Como As Proponhos Também Ia Se Levantando O véu Que Escudia Meu Tesouro Quando Se Afastou Inteiramente Viram Meus Olhos Interiores E O que Não Saberam Dizer Nem Explicar Com Palavras Vim Um Grande Misterioso Sinal No Céu Uma Mulher Uma Senhora E Formosíssima Rainha Cercada De Estrelas Vestidas De Sol Tendo A Lua A Seus Pés Apocalipse 12 1 Disseram Me Os Anjos E Santos Essa É Aquela De Toda Mulher Que São João Viu No Apocalipse E Onde Estão Compreendidas Depositados Os E Selados Os Maravilhosos Mistérios Da Redenção Favoreceu Tanto Altíssimo E Todo Poderoso A Essa Criatura Que A Nós Seus Espíritos Causa Admiração Vê E Considera Suas Essências Escreve As Que Para Isso E Para Teu Proveito Te São Manifestadas Então Os Até Os Santos Os Anjos Eles Admiram Da Força De Nossa Senhora De Todos Os Atributos Que Deus Deu Para Ela Eles Mesmo Eles Não Canção Lá Eles Não Canção No Céu De Dar Glória A Deus Pela Nossa Senhora Pela Mãe do Senhor Vê E Considera Suas Excelências Escreve Que Para Isso Que Para Isso E Para Teu Proveito Te São Manifestadas Conheci Tantas Maravilhas Que Sua Abundância Minha Mudece E Admiração Me Suspende Julgo Que Na Vida Mortal Todas As Criaturas Não Seriam Suficientes Para Conhecê-los Adiante As Irei Expondo Então Ela Recebeu Tantas Informações Que Ela Ficou Perdida Assim Não Acreditando Quantas Coisas Diferentes Ela Tinha Recebido De Nossa Senhora Então Ela Ficou Em Silêncio Para Continuar Na Naquela locução Exhortação Divina Outro Dia Em Tempo De Quietude Serenidade Espiritual No Mesmo Estado Que Já Escrevi Ouvi A Voz Do Altíssimo Que Me Dizia Esposa Minha Quero Que Acabes De Te Resolver Que Me Procures Solicita Que Favorosa Me Ames E Que Tua Vida Seja Mais Angélica Que Humana Esquecendo Tudo Que É Terreno Quero Levar Te Do Pó E Do Étero Etero Como Pobre E Necessitada Ao Ser Elevada Quero Que Te Humil Que Te Te Nardo Exale Suave Perfume Então Deus Quis Que Ela Que A Escritora Ela Se Purificasse Por Inteiro E Que A Alma Dela Ficasse Elevada Ao Céu E Que Ela Simplesmente Ficasse Mais Angélica Do Que Tudo Porque Vivesse Mais No Espírito Porque É No Espírito Que Deus Comunica A Alma E Através Do Espírito Santo Que Ele Se Comunica Com A Alma E E Para E Essa Comunicação Ela Se Torna Mais Forte Que A Gente Não É Principalmente Quando A Pessoa Se Esvazia De Si Mesma Quando Ela Não Tem Mais Nem Vontade Nem Nada Próprio De Si Mesma Porque Se Ela Tiver Alguma Coisa De Si Mesma Ela Vai Misturar Aquilo Ali Nas Coisas Divinas Ao Ser Elevada Quero Que Te Humilhes E Que Teu Danardo Exale Suave Perfuma Enquanto Permaneces Em Minha Presença Conhecendo Tua Fraqueza Miseras Convence Te De Que Mereces A Tribulação E Nela A Tua Profunda Humilhação Uma Coisa Que É Principal A A Reconhecer Que Não Somos Nada Então Jesus Ele Pede Isso Para Ela Para A Escritura Para Que Ela Se Reconheça Nesse Nada Que Se Por Acaso Dependesse Somente Dela Ela Estaria Vivendo Sérias Tribulações E Somente Com a Força Do Céu Ela Pode Viver Na Purificação E Também Com esse Conhecimento Ela Vive Na Profunda Humilhação De Saber Do Seu Nada Das Suas Misérias E Quando Ela Sabe Isso Ela Pode Aproveitar O Máximo De Deus Vê Minha Grandeza E Tua Pequeneza Então A O Quanto Deus É Grande Quanto Nós Somos Pequenos Sou Justo e Santo E com justiça Te aflijo Usando de misericórdia E não te castigando Segundo mereces Procura Sobre Este Fundamento De Humildade Adquirir As Demais Virtudes Para Cumprir Minha Vontade Para Te Instruir Corrigir E Repreender Te Dou Por Mestra Minha Viagem Minha Virgem Mãe Ela Te Formará E Guiará Teus Passos No Meu Agrado E Beneplácito Então Jesus Falando Com Ela Que Ela Se Humilhando Ela Descobrindo Sua Pequenez Ele Pode Fazer Com Que Ela Tenha Realmente Alma Livre E Formar O Canal De Graça Entre Ele E A Escritora E A partir Desse Momento Em Que Ela Entregar Todo É O Ser Dela Se Desasiar Completamente Elevar Sua Alma Ao Céu Ele Poderá Dar Para Ela A Sua Mãe Santíssima Amém Fiat Céu